Boa noite para todos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui na nossa live Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que tem nos acompanhado e acompanhado junto comigo aqui no nosso canal o caso da menina Ana Sofia gostaria de pedir a todos que parem neste momento que vocês estão fazendo tem uma bomba aqui no caso de Ana Sofia o advogado de dona socorro, isso mesmo vocês vão entender tudo direitinho até o final desse vídeo vou tentar explicar tudo pausadamente é um áudio bombástico, porém eu quero pedir a compreensão de todos eu não posso soltar este áudio por conta de direitos autorais tudo bem, mas encontrei um áudio onde o advogado que surgiu no caso de Sofia que se ofereceu, entre aspas muitas pessoas estão achando que o advogado se ofereceu não, ele foi procurado por alguém eu vou explicar tudo agora em detalhes mas antes eu quero lembrar a todos não esqueçam gente de deixar o seu like é muito importante o seu joinha para contribuir para o avançar desta família e também o like serve para divulgar a nossa live ou o nosso vídeo tudo bem gente? posso contar com vocês? vocês sabem que aqui o nosso canal só trabalhamos com a veracidade a veracidade dos fatos não chegamos aqui para inventar historinha de carochinha e mentiras estamos aqui porque estamos dispostos a trazer só conteúdos fantásticos, verdadeiros, com uma grande veracidade gente, eu gostaria de pedir a sua compreensão, tá bom? no decorrer do áudio eu vou me preparar aqui nesse momento tá? vou me organizar aqui ok pessoal? vou colocar um fone certo? aqui não tem arrumadinho não pessoal aqui tudo é ao vivo, tá? tudo é ao vivo não vai ter corte neste vídeo, tá? não vai ter corte, então é tudo ao vivo deixa eu me preparar aqui gente porque eu vou narrando, tá? a fala do advogado, tá? estou diante do áudio aqui e eu vou colocar este fone e vou narrar tudo quanto o advogado vai dizer aqui neste áudio e vocês vão saber agora com exclusividade o que foi que ele disse, tá certo? que pena que eu não posso soltar o áudio com a voz dele falando mas eu sei que vocês confiam em mim e sabem que eu não estou com mentira, tá bom? então vamos lá gente, vamos escutar na proporção que ele for falando eu vou pausando, editando, tá? cada palavra que ele está falando aqui para vocês entenderem de uma vez por todas esta polêmica o porquê que as filhas de Dona Socorro não aceitaram o advogado vamos lá gente deixa o seu like compartilha essa live esse vídeo e vou dizer uma coisa, hein? é novo por aqui? já se inscreve no canal vamos lá gente vamos escutar aqui e vamos transmitir para vocês aqui o melhor conteúdo é o melhor canal do Brasil vamos lá gente vamos lá vamos ouvir aqui o advogado que infelizmente veio em sua defesa concernente a sua contratação, né? ele que foi convidado para agir no caso de Ana Sofia porém vocês vão entender o que aconteceu com esse advogado de Dona Socorro vamos lá olha só gente esse advogado ele é especialista na área criminal ele está dizendo aqui e ele reside gente na cidade em uma das cidades ali da Paraíba deixa eu citar o nome aqui para vocês da cidade da cidade que ele mora tá? vamos lá pronto gente esse advogado ele reside na cidade de Araras lá na Paraíba quem é da Paraíba sabe que aí tem essa cidade ele nasceu e se criou nesta cidade e ele tem 56 anos de idade foi policial militar durante 13 a 14 anos também ele foi delegado de polícia civil da Paraíba durante 5 anos e faz 10 anos que ele é advogado criminalística ixi quase que não sai mas vocês entenderam ele é bacharel em direito pós-graduação em ciência criminais ministra aulas de direito penais em algumas instituições de Campina Grande e na região dele ele tem 4 escritórios de criminalística tá? criminalística e Zé de Cora hoje tá rindo a minha língua aqui viu pessoal desculpe aí mas vocês estão entendendo um na Cidade de Esperança um na Cidade de Esperança um escritório um em Araras tem outro escritório em Solânia trabalha com ele gente dois filhos dele tá? que os dois também são advogados trabalha com ele também mais duas advogadas olha o gabarito do cara e mais três estagiários trabalha com ele mais três estagiários também ele tem três filhos que são militares são bacharel em direito e nas fogas que os filhos dele tem eles ajudam o seu pai lá no no escritório escritório de advocacia olha só ele disse aqui que foi procurado por um amigo e esse amigo faz parte de uma denominação né uma igreja que a mãe de Sofia também congrega lá na mesma igreja tá? um amigo desse advogado reside no ambiente lá de uma igreja que a mãe de Sofia dona socorro faz parte desse ministério em uma instituição religiosa ele está falando aqui um amigo que faz parte de uma instituição religiosa que é a mesma que a mãe de Sofia também faz parte ok? esse amigo que congrega nessa igreja que a mãe da Ana Sofia faz parte ligou para esse advogado que eu estou entendendo aqui e pediu para o advogado se deslocar até a casa de dona de dona socorro para ajudar a família nesse caso dá uma assistência dá um apoio a ela olha só coisa linda ele diz assim quando eu cheguei lá eu presenciei vivenciei o sofrimento dela né pela ocasião que está ocorrendo ali do desaparecimento da menina aí o advogado que é esse senhor que está falando aqui no áudio ele perguntou a dona socorro dona socorro a senhora a senhora quer um advogado para ajudar a senhora aí nas investigações para ajudar a senhora nesse processo doloroso para acompanhar a dona a dona Maria do socorro acompanhar a família quando fosse requisitado levado para para a delegacia para prestar depoimentos a dona socorro respondeu era isso e é isso que eu mais queria olha só são palavras do advogado dona socorro disse logo a ele que não poderia pagar não tinha condições então esse advogado se prontificou para ajudar então o advogado acabou de dizer aqui agora que ela otorgou a procuração né para o advogado assumir ali a frente do caso para defender a mesma aí o advogado está dizendo aqui que ele se dirigiu até a delegacia de polícia lá de Solânia e pediu a habilitação do processo do inquérito policial ele falou aqui que foi bem recepcionado pelos delegados inclusive pelo delegado doutor Diógenes que é o delegado regional e acompanhou as investigações durante uma semana aí um certo dia né a dona socorro compareceu até o instituto da perícia científica da cidade de Guarabira para a coleta dos dados material genético junto com o trabalho da polícia civil que já estava pré-agendado e lá foi retirado a coleta dos materiais genéticos e consequentemente colocado nos bancos de dados da polícia civil a nível nacional para que se porventura viesse aparecer um corpo ou uma criança que pudesse confrontar o material genético da dona Maria do socorro isso foi em um dia de terça-feira pela manhã no período da tarde já à noite mais ou menos às 18 horas ele recebeu uma mensagem de texto no celular do celular da família de Ana Sofia mais precisamente da filha da dona Maria do socorro ou seja uma das irmãs mais velhas de Ana Sofia mandou uma mensagem de texto para esse advogado que se colocou à disposição para advogar a causa de dona socorro e a filha da dona socorro pediu para que esse advogado se retirasse do inquérito pois eles não precisariam mais de advogado é uma bomba isso aqui porque a filha de dona socorro fez isso será que elas estavam sofrendo algum tipo de ameaça e alguém forçou ou obrigou essa família a retirar esse advogado porque é muito estranho a dona socorro disse que ela mais queria era um advogado na contramão a isso quando já estava tudo resolvido o advogado pegou a causa a filha uma das filhas de dona socorro mandou uma mensagem e disse que ele saísse abandonasse o caso saísse do caso não queria mais então ele disse que aceitou naturalmente foi uma surpresa para ele e ele diz aqui que não procurou saber as razões o porquê que a filha de dona socorro fez isso pediu para ele sair do caso e ele está dizendo aqui isso eu não perguntei porque isso não me interessa saber o motivo eu que me prontifiquei em ajudar elas não querem então não tem porque eu procurar saber o motivo disse aqui o advogado agora aí ele disse que no outro dia o dia seguinte foi né preparou um ofício juntou o ofício com o print da conversa da dona maria de socorro com ele que não são conversas confidenciais não são e nem singilosa e se dirigiu até a delegacia de polícia civil de solânia e lá ele requeriu do delegado de polícia através do ofício a sua retirada do inquérito a pedido de dona maria do socorro a mãe da pequena sofia os motivos ele não sabia aí ele fez convenceu o delegado de polícia que foi um pedido da polícia que foi um pedido da família ele foi lá se retratar dizer o delegado que a família pediu para que ele saísse do caso motivo ninguém sabe uma hora depois que ele fez todo esse procedimento ele foi procurado pela TV Correio ao nível de Paraíba e Brasil para saber o que aconteceu televisão uma das emissoras da Paraíba TV Correio procurou esse advogado que era da família para saber o que aconteceu lembrando que esse advogado não é o doutor Guastelli esse advogado aqui que eu estou relatando estou diante da foto dele não é o doutor Guastelli o doutor Guastelli a gente conhece que veio lá do caso de Lucilene mas esse não é o doutor Guastelli é outro advogado que surgiu e aconteceu isso as filhas dona socorro fez exatamente isso que eu narrei aqui vamos escutar o restante do áudio e o que ele falou a TV Correio em uma entrevista ele não cita que se foi entrevista foi por intervédio de uma ligação ele disse a mesma coisa que a família que impediu para que ele se retirasse do caso ele falou a TV Correio que foi contratado pela família e depois a dona socorro pediu para ele sair do caso que de fato ele está utilizando o nome dona socorro para não dizer que foi a filha dela quem pediu mas de fato a mensagem que enviou foi a filha dela se foi a mando de dona socorro não sabemos mas de fato a filha quem foi a porta voz mandou o advogado aqui se retirar do caso aí a imprensa teve acesso a esse texto de whatsapp aí ele já está descendo a madeira aqui está dizendo que uma certa emissora de televisão entendeu mal esse texto interpretou mal e fez um comentário descabido equivocado em relação a pessoa dele ou seja um emissor de televisão detonou esse advogado leu lá o um texto né que ele cedeu e acabou interpretando mal a pessoa dele e ele ficou um pouco chateado com isso mas ele diz aqui mas tudo bem estou tranquilo com a certeza que eu não cometi nenhum erro não infrigi o código de ética da OAB do estatuto da OAB pois não fiz nenhuma revelação singilosa confidenciais da Dona Maria de Socorro foi apenas um pedido para que ele se retirasse se retirasse do caso digitado no texto do celular dele a qual ele enviou para a TV mas mesmo assim ele acaba dizendo aqui finalizando que mesmo assim ele está à disposição perdão gente garganta muito inflamada daqueles que o procura ele está à disposição está falando aqui e ele finaliza dizendo dizendo a vocês que eu sou um advogado experiente com pós-graduação em ciências criminais ele diz que tem mais de 3 mil processos na Paraíba que ele julga essas causas e também em outros estados e ele diz que está tranquilo dentro do papel e da função que ele exerce mandou aqui um abraço finalizou com um abraço tá bom gente então essas foram as palavras do advogado que surgiu aí para defender a família de Sofia a dona Socorro mas por intermédio de uma das filhas dela foi enviada uma mensagem de texto pedindo para que o advogado se retirasse o motivo não sei aceitaram ele e depois dispensaram o mesmo o que vocês acham disso pessoal deixa aqui nos comentários que é muito importante vou ficando por aqui até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir quero saber da sua opinião digita aqui abaixo Deus abençoe gente com licença tchau 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 Obrigado.